E aí Meninas, tudo bem pra vocês? Bom, eu me chamo Júnia e estou nos preparativos do meu filho do bem 10, o Rian faz 3 Eu vim gravar um vídeo rapidinho, meninas, uma mini comprinha que eu fiz É pouca coisa mesmo e eu acho que vai ser as últimas comprinhas que eu vou fazer Eu comprei só pra acabar de personalizar algumas coisas que eu ainda tenho pra personalizar Eu comprei esse EVA aqui, meninos, com glitter Eu achei ele, meninos, a 2 reais Achei uma lojinha no centro da cidade e estava a 2 reais Aí eu comprei esse azulzinho Eu comprei também, meninas, esse EVA aqui atualhado, ó Porque eu vou decorar umas duas caixinhas no azul, meninas Como eu falei, se eu vou usar o azul, aí eu comprei Não sei se eu vou usar, mas eu fui e comprei se eu precisar Comprei também cola, cola quente que a minha tinha acabado Comprei, meninas, fitas Eu tava passando e comprei umas fitas Aí eu comprei essa fitinha aqui, ó Aqui tá marcando fita de setinho Ela é despontada, tá vendo, menina? É um milímetro, parece Vem 10 metros E ela foi 3,75 Aí eu comprei esse tonzinho de verde aqui Comprei também, meninas, esse aqui, ó Eu achei ela muito linda É uma fita de setinho Tá marcando fita aqui não, meninas Mas eu acho que é setinho também Vou mostrar pra vocês É um setinho tipo, tá vendo Trabalhado Eu achei muito bonito Nela eu paguei 3,60 Eu achei baratinho, meninas Vem 10 metros também Comprei essa aqui, meninas Voltei, meninas Eu comprei essa fita aqui, meninas Aqui tá marcando fita floral Não sei Foi 3,50 também, ó Nunca tinha visto essas fitas Eu comprei que tava baratinho E a cor do tema Ela vem duas, meninas, ó Tá vendo? Ela é assim, ó Parece que Ela tem uma cola, tá vendo? Não é uma cola muito boa, não, mas Não sei, meninas Nunca tinha visto dessa fita Mas eu achei um verde muito bonito Tava barato, eu comprei Aí vem esses dois aqui Eu paguei 3,50 Nessa também Comprei essa meia pérola aqui, ó Tá vendo? É daquelas maiores Eu vou ver se eu consigo fazer Um pezinho Nas caixinhas É... Eu queria preta, mas não tinha Aí eu comprei essa mesmo Essa transparente aqui Ela foi 3,50 Aí Na outra lojinha, menina Que eu passei Eu passei lá e comprei Essa fita aqui, ó Essa cianinha Tá vendo? Ela é no azul e no branco Aí eu paguei 4,50 Como eu tinha comprado Pouca coisa no azul Então eu comprei Mais dessa vez Comprei essa fita De setinho aqui, ó Ela é... 15 milímetros Eu vou fazer uns laços, menina Pra mim colocar em algumas coisas Comprei essa azul aqui Mas depois que eu cheguei Menina, eu vi que ela é mais escura Então eu não sei se eu vou usar Não é o tom de azul que eu tô usando Essa aqui foi 3,20 Essa aqui foi 2,60 E comprei mais um pacotinho Desse laço aqui, menina Porque eu tinha... Comprado no outro vídeo Mas eu usei pra encomenda Aí eu comprei Pra mim colocar na caixa sushi Porque eles ficam tão bonitinhos Eles vêm prontos assim Aí a gente só cola aqui Destaca E... E dá a volta, menina Aí fica o laço prontinho Tá vendo? Depois é só colar direitinho Depois na que eu colar direitinho Eu mostro pra vocês Aí eles ficam lá Prontinho Aí eu comprei um pacotinho Foi 4 reais E por último E por último Eu comprei uma fita no metro Eu comprei mais um pouquinho desse azul Comprei um metro dele Ele foi... Ele foi... 2,70... Não 1,70 metro Esse aqui Aí comprei um no verde Aí no verde eu comprei 2 metros Aí foi 1,70 metros Aí eu comprei mais um pouco dessa preta Que é a que eu comecei a decorar na caixinha E os outros não deu Essa aqui, ó Essa aqui foi 90 centavos o metro Aí eu comprei 3 metros dele E comprei, menina Uma pecinha de... Uma ideia é que eu comecei a fazer uma caixinha de cenário E vou ver se eu coloco elas Esse erro aqui, ó Ele é maior Tá vendo? Aí eu vou ver se eu uso ele Aí eu comprei 3 Foi 1 real cada um Aí foi 1 real cada um Comprei... Um número 3, menina Mas ele veio muito diferente, ó Do que eu tava usando Aí eu não sei se eu vou usar, não Aí eu comprei 3 Desses 3 E um desse erro aqui também Tá vendo? Muito diferente também Não sei se eu vou usar Bom, menina Por hoje é só isso Eu espero que vocês gostem Se gostou, não deixe de curtir E até o próximo vídeo